Como é que é meus amigos, daqui com vocês é ele, é nada mais nada menos, não é o mais requisitado, é ele, ele quem? É ele, nada mais nada menos do que o pai, Ruben Alves Boica, como é que é meus amigos, seja tudo bem com vocês ou não, espero que sim, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação, hoje sou pai por 5 aninhos, a minha filha mais velha hoje faz 5 anitos, a dona Yasmin, digo-te já muitos parabéns minha filhota, espero estar aqui mais 50 anos para poder estar contigo, para te ver crescer e espero fazer parte da tua vida, está bem que eu com mais 50 anos já tens tu a tua vida feita e não sei o que e não sei o que mais, mas eu espero pelo menos te ver, nem que seja só duas ou três vezes por mês, porque a gente cresce e desapega né, mas pronto, eu espero pelo menos continuar a ser um pai presente, como fui até agora e como espero continuar a ser durante muitos anos da tua vida, por isso muitos parabéns filhota e pai te ama muito, o pai vai dizer isto na cara, mas pronto, não interessa, tu vês os vídeos do pai e assim ficas a saber, vamos então dar início aqui a mais um episódio de Uncharted 4, let's go guys, à parte de hoje o naufrágio, não sei se a gente vai acabar agora o capítulo ou não, mas vamos então a isto, está-se bem amigos, let's go guys, bora, ficámos aqui no episódio passado, descobrimos isto, nós não, o Nathan né, em cutscene, e temos de novo ao pé do nosso irmão, Sam Drake, aquele maluco do costume, será que é para aqui, será que não, é por aí ou por aqui, é por ali é, ele tem razão, pronto, desculpa aí, é, copo mais cheio de sete e meio de tinta sacode o bruxo amigo, ah, bora, 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 quem manda ele aí é com caraça, só bicharada olha, dá mesmo para subir, vi mesmo à toa para aqui não, ninguém é em casa e eu pensava antes das vossas, que da minha sacode o bruxo agora vais ajudar o termo a passar, não? não, já vai, não, não vai aí, grande irmão, mano, haha é, mas eu não queria estar a usar muita força, então fui dar a volta vá, fazer exercício físico nunca é mal demais às vezes é muito importante sabe bem poder explicar-me outras vezes sim, é verdade faças isso a gente procuramos o quê? nada mais nada menos do que uns tesouros perdidos e muito provavelmente já passei por uns quantos se houveram o que tu achaste? o que tu achaste? o que tu achaste estranho? é no... acho que vais querer ver isto o que é que fiz? não há casas, morro larga é claramente uma espécie de zona comercial sim, obrigado pela informação, Nathan vá lá o que é que fiz? tu queres que eu digas, certo? quero mesmo que eu digas está bem libertália? libertália! a lendária utopia pirata perdida há anos descoberta após 300 anos por um tal Samuel Drake e o seu menos charmoso e mais novo irmão que por acaso se colou a ele nessa aventura sabes, eu sempre acreditei que um dia serias alguém sabes, não é a minha primeira cidade perdida é apreciar a cena é apreciar o momento eu às vezes dou por mim é pensar que sou mais... tenho mais... tenho mais... parecência aí estás estarás comigo no paraíso tens um privilégio tens um privilégio enorme de estar comigo no paraíso anos? talvez décadas como conseguiram manter isto em segredo durante esse tempo todo? se calhar tentaram este lugar mesmo sem tesouro é uma das descobertas esta carta é ineligível 17 de maio de 1715 pai pai não tenho dúvidas de que terás tido notícias de que o meu navio foi destruído por um navio das companhias das índias se me choraste imploro o teu perdão mas precisava que o mundo me julgasse morto o teu filho não só está vivo e bem de saúde como deverás ficar feliz por saber que renunciou à capitania já não faço a minha vida como ladrão ao invés eu e a minha robusta tripulação de corsários juntámonos a outras almas também interessadas em levar a causa da liberdade mais além estamos a fundar uma colónia onde todos os homens são considerados iguais e são livres de fazer o que desejarem para esse fim eu escolhi trabalhar nos campos e colgado algo que eu imagino ser infinitamente divertido para ti mas isso traz-me uma satisfação que eu nunca tinha sentido em casa por agora a nossa localização tem de permanecer secreta mas espero que um dia possas vir cá e ver o que construímos uma sociedade livre da injusta sujeição que tu te habituaste a aceitar Christopher o Cris para os amigos e não vale a pena nem ler porque é a mesma coisa apenas tem o símbolo um polvo quem deverá saber o que é é o nosso amigo Sam Sam Drake muito bom eu se fosse a ti levava tá vendo a gente viu hangar do seu cão imundo e depois ainda para mais sem espada não 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 achas que sim eu acho não eu acho que eles próprios não tinham tempo para isso até porque eles queriam guardar-se isto supostamente era uma cidade perdida rodada como não perdida neste caso ninguém sabia dela é porque nem tudo foi comido já repararam as pernas não não foram comidas como assim sabes não há bem que duro para sempre certo certo eu gosto com o tesouro pirata amaldiçoado mas depois de ouvir as tuas histórias bem a explicação mais simples é normalmente a correta normalmente também não mata muito a cabeça com isso às vezes às vezes também de nada vale a gente falar 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 ou tentar descobrir quando não se vai levar a lá nenhum às vezes é mais isso olha aqui o tesouro muito bom muito bom isto já valiu uma guita será que a gente encontra mais qualquer coisa para aqui desculpem lá esta parte vocês sabem que o bike é assim burro não era isso eu queria era subir deixa-te lá cair bora o grande cap o capitão Avery o que é este símbolo? ah vi uns quantos iguais quando vim à tua procura então quem é que anda a marcar estes sítios? isto é outra insígnia? não que eu saiba não invasores talvez certeza que estes tipos tinham muitos inimigos é uma boa hipótese suponho que até uma utopia pirata precise de um sítio para prender a escumalha imaginas quem é que os piratas prendiam? é um pouco hipócrita não achas piratas com uma prisão? bem todos os grupos têm os seus parvalhões e agora como é que a gente passa lá para dentro? é que tem ali um tesouro não sei se vocês repararam mas era isso que eu queria apanhar e não consegui ah isto deve valer uma guita estas peças todas aham onde é que você apanhou isto? não tem nada a ver com isso meta-se na sua vida era o que eu respondi não vou dizer ah foi aqui numa cidade vocês acham que foi perdida mas que ela existe estou estúpido às vezes um bocadinho mas não sou ignorante ok por aqui não dá para passar mas dá para passar por aqui por aqui segue-me ou vais cair parece que há um túnel por aqui onde? já poisá estamos a esperar aí se calhar dá para passar por aqui e por baixo bruxo pronto tinhas que mandar isso tudo abaixo por acaso não mandaste peço desculpa parece uma espécie de esconderijo sim mas de quem se esconderiam? a si próprios? provável né? ou talvez não olha para isto olha só um mapa da baixa da colónia bingo lá está a nossa tesouraria estás a ver? ali é a torre o que é que eles andavam a tramar? se calhar uma maneira de roubarem o próprio tesouro não sei digo eu estou a mandar para o ar o que o Nathan disse foi que às vezes a explicação mais pronto mais fácil né? era a mais correta vá não era bem assim mas ah mas são verdes calma que a gente já vai lá é a nossa saída daqui pronto olha tem caixões aqui tudo estes não se guardavam para nada sim ok cá vamos nós estou a ver luz lá em baixo como caraças ei ah encontrei mais libertália agarra-te é oi 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 Como é que a gente vai fazer isto? Burro. Ok, até agora está a correr bem. Deixei este vir. Temos ali mais não sei quantos. Está ali outro, ok. Anda cá, estão ainda ao bocado viestes até aqui, filho. O Sam. Ah, está ali agarrado à janela. Estás mesmo ao mais alto nível, chaval. Olha, tens aí uma arma, não queres apanhar. Anda cá. Anda cá, não custa nada. Opa. Estou-te a ver, estou. És mesmo estúpido também, oh boy. Bem que eu queria fazer as cenas como deve ser. Bem, enquanto continuar assim, estamos bem. Vais morrer, chaval. Baixa-te. Estão. 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 Olha, vem outro. Bom tiro, Nathan. Não foi o Nathan, foi o Beika. Mostra-te. Pronto, menos outro. Pronto. 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 Vamos continuar em frente. Deixa ele se levantar outra vez. Bora! Diz quem manda, afinal. Eu também acho que não era assim tão... Pois. Eu acho que eles queriam tudo o que desse para apanhar. E apanhando-nos a nós... Por mais tempo que demorasse a investigação sobre o tesouro... O tempo era amigo deles. Certo? Pode não ser a melhor explicação... Mas eu acho que era assim que se iria suceder. É para ir para onde mesmo? O que estás a fazer aí? Não estás a esconder do que pá? Dicas? Ah é para ir para ali! Não. Espera aí que por aqui não dá. Ah! Oh burro! Então como é que a gente vai fazer isto? Ir lá para cima não vai ser fácil. E aposto com vocês que o Sam já lá está. Ah não! Ainda vem aqui! Também dá para vir por aqui! Humm... Humm, 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 humm... Oi? WTF... Como é que a gente vai fazer isto? É para subir ali para cima Ai meu Deus Se calhar vocês sabem como é que é Mas eu nunca cheguei aqui Para mim é tudo novo Há uns quantos episódios atrás What the fuck Na minha explicação de burros É por aqui Quanto mais subirmos melhor Era tão fácil Olha agora Podem me impedir ter avisado Não queres Vês mais algum Ou safámo-nos Acho que nos safámos Estás bem Sim Só um pouco ofegante Olha não me quero avisar Eu ia aqui na anda Atopala Olha se eu não olho para trás Grande irmão Começa isto Agarra-te É só snipers Bora Vamos ver o que é que tem para aqui Olha Mais uma carta Franklin Perdoa-me Não ousei falar disto Na presença das nossas famílias Ontem à noite Não queria enervar ninguém Não vejo meu primo Jack Há vários dias E esperava que pudesse saber Do seu paradeiro Já fui à prisão Para verificar se estava Nalguma cela Não seria a primeira vez Que era detido ali Mas só vi o grupo habitual De beberrões De certo Aconteceu-lhe alguma coisa Mas ninguém ousa falar disso Deve ser sincero Temo que isto esteja relacionado Com as reuniões A que vocês os dois atendem Por debaixo da igreja Todas as meias-luas Elas são um segredo De polichinelo E se eu sei delas É certo que os fundadores Também sabem Se souberes de alguma coisa Implore-te Por favor Conta-me Matthew Bem jogado Quando provavelmente Fizeram-lhe a folha Mas será que era Por causa dessas reuniões Não sei Nem o primo sabe Desconfia que sim Mas podem não ser Jogo né Eu acho que vai chegar Em um ponto Que vai haver Muita coisa a partir Ali à frente Aonde Ainda 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 É um milagre Boinha, mano Então, sobe Continuamos com um bué de munição Está-se bem Esta musiquinha não me inspira Muita confiança, mas Ok Vocês sabem que o Beca gosta de jogar Pelo seguro, por isso Ok, cavalheiros, fiquem alerta Mantenha o stamina e arrumadinho para a patroa Ah, burro Levanta-te Nanten Mantenha o stamina e arrumadinho para a patroa Ah, vocês que acabaram? Não Não, não, mas eu também não me quero esconder para sempre O que eu quero é ver armas Não estão aqui Falhem sem grelha, rapazes Negação Tchau Aqui nada Eu vou ver esta zona, se entendido Pronto Pronto E são cada vez menos Bora, bora Quá morremos Olha, uma vez Mas a gente vai continuar a nossa jornada Olha, boeda fixe Ai, é com caraças Já estamos boeda perto Já estamos boeda perto Não vai nada Ela é amiga Ela não é amiga É Bora, bora Bora Hoje Hoje Bem jogado Mas eu acho Vamos apanhar muitos ainda Não é Não é muito De Fiar Confio em mim Eu nunca diria isso Para não dar S*** Bora depois iria ser eu o culpado de tudo olha mais um tesouro para a gente olha um porco um porco com espinhos nas costas então e agora é para ir para onde? será aqui? não aqui? não bora deve haver caminho para esse lado né? olha ali bora ai então faço isso tudo? sim qualquer coisa assim cegada aqui não não vala eu estava mesmo a ver claramente no bairro fino mas não é residencial o que é que achas? uma espécie de edifício de administração? provavelmente podiam ter uma comissão de planeamento urbano e também pagavam impostos quem sabe? é provável por aqui não dá mas sendo eles piratas eu não sei se eles iriam pagá-los concorda? eles são piratas amigos eles nunca vão pagar por aqui também não há caminho não mas há aqui um tesouro olha este tesouro é fixe deve ter levado anos e anos a construir bem com grandes quantidades de dinheiro não vai responsabilidade nenhuma ou contenção ou o que parece porra pois dinheiro não compra bom gosto não mas às vezes sem dinheiro também não há aquele bom gosto acabamos por comprar o que dá anda por aqui era isto que eu andava por aqui que a gente já tinha visto não é amigos? e há ratos para todo para todo o lado olha para isto e correm e saltam parecem coelhos com caraças porra canhões barricadas improvisadas não sei mas também não é para aqui alguns destes corpos tem roupas mais chiques parecem soldados e outros corpos espera ah isto deve ter sido foi o povo que se revoltou não é é provável não é nada de estranhar não é o povo virar-se bebam água bebam água bebam água que o T-Bike vai beber depois de beber água está-se bem amigo ou então peraí eu vou ir é só baixar a câmera para toda a gente ver bora temos que procurar os ladrões de libertália e vamos ficar por aqui não é amigos este já é outro tif bem vamos ficar por aqui espero que tenham gostado de mais um episódio foi finalizámos um capítulo iniciámos outro capítulo e finalizámos esse mesmo capítulo que iniciámos por isso acho que o episódio está feito espero que tenham gostado já sabem arrebentem com o like subscrevam o canal se não são subscritos têm a zona dos comentários digam o que vocês quiserem critiquem deem conselhos dicas para o Boica melhorar porque o canal é meu mas o sucesso é nosso e todos juntos iremos levar o canal mais patamares acima e o mundo é feito de constante evolução por isso não custa nada deixem sempre aquele comentário elegiu uma crítica construtiva uma crítica negativa o que vocês quiserem o que vocês acharem o mais correto fazer nos episódios porque não é por criticarem que eu irei levar a mal porque vocês podem dar uma crítica negativa e para mim ser construtiva porque eu não sei nada ou eu não sei tudo assim é que é o mais correto em português eu não sei tudo e estou sempre a aprender por isso estamos sempre a aprender dia após dia minuto após minuto hora após hora já sabem daqui com vocês foi Ruben Alves Boica até já um beijinho para elas e um abraço para eles porque o canal é feito 60% de mulheres por isso não pode ser só um abraço para os homens aqui do do Boica às 18 não se esqueçam Mad Max até já fui obrigado haha haha tchau e aí o